Tiago Alcântara, Luiz Henrique e Vinha, principais objetivos da ida de Spindle e Marcos Brás para a Europa. Será que vamos ter novidade, Ju? Será? Estamos ansiosos, né? Muito. Muito. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos... É rapidinho. Papum, amigos. E deu, galera! Semana de Flamengo em campo, semana de Taça São Paulo, semana para os que gostam e estão com saudade das nossas lives também, né, Ju? Por isso que é importante todo mundo se inscrever aqui no canal, porque agora vai começar e vai começar mesmo, amigos! Definitivamente 2024 está se iniciando, galera. Começar com a seguinte informação. Outro dia nós trouxemos que João Gomes possivelmente não continuaria no Wolves Hampton. Pois é, lá na Inglaterra existem os seis grandes, que são chamados de Big Six. Aliás, me chamou a atenção esse detalhe, porque aqui no Brasil os clubes nunca querem vender para um rival ou para dentro do mesmo país um jogador com preocupação de fortalecer, de vender para aquele que uma hora ou outra pode jogar contra o ex-clube, tudo isso. Até porque também a palavra lei do ex aqui no Brasil é presença frequente em tudo quanto é jogo que assistimos, né? Pois é, Premier League tem o Big Six, que são os seis maiores clubes da Inglaterra. Dentre eles, tem o Tottenham, que é o clube maior interessado na contratação de Joãozinho. Galera, o Wolves já avisou, mínimo para começar a negociar, 30 milhões de libras. Algo em torno de mais ou menos 185 milhões de reais. Os amigos se lembram que Joãozinho saiu por menos, bem menos até da metade que isso, né? Um outro detalhe, o Flamengo ainda possui 10% do valor de João e tem aquele também porcentual referente a ser o clube formador do jogador. Agora, o que fica muito claro em tudo que vem acontecendo na Europa é que João explodiu. João é realidade, virou uma estrela da Premier League e vai, sem dúvida nenhuma, jogar num time grande para a próxima temporada. Não duvidem. O que a gente sempre entendeu como sendo um cracaço de bola, agora, galera, é para brilhar para os caras. Legal para ele, infelizmente, para nós que queríamos mais tempo de Joãozinho vestindo a camisa do Mengão. Mas, sinceramente, fico orgulhoso de saber que esse menino está tendo tanto sucesso e bem visto, principalmente num campeonato tão complexo como é o inglês. E eles têm a combinação perfeita, né? Garoto novo, joga muita bola, dedicado. O valor não poderia ser menos que esse. É verdade, é verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias. Ontem o Flamengo oficializou a contratação da atacante Cristiane. A atleta de 38 anos chega para ser o sexto reforço da equipe feminina para essa temporada. Ontem ela esteve no Ninho do Urubu. Na verdade, ela está, né, já com o elenco feminino desde quinta-feira. Mas ontem o Flamengo aproveitou essa oportunidade para fazer uma integração da jogadora com o elenco masculino do Flamengo. Ela se encontrou com os jogadores e também com o treinador Tite. Aliás, saiu até choro ali, né? Porque o Tite é o grande ídolo pessoal da jogadora. Bom, Cris, seja muito bem-vinda, boa sorte e seja muito feliz, né, no nosso Mengão. Só queria dar uma pitadinha com relação a essa situação. A gente chegou a ver muitas críticas pelo Flamengo ter contratado uma jogadora já com 38 anos de idade. A gente tem que entender uma coisa. O futebol feminino, ele está em processo de construção e evolução. Inclusive para o Flamengo, que esse ano definitivamente está entrando de cabeça em reforçar a equipe feminina. Portanto, é importante e valoroso demais ter uma atleta do calibre da Cristiane dentro do Flamengo. É uma aquisição importantíssima que tem que nos render orgulho, amigos. Não crítica. Tem 38 anos, mas eu vou falar para vocês. Joga muita bola. Claro, ainda coloca muita menininha aí no bolso. É com muito orgulho que a gente agora tem Cristiane vestindo a camisa do Mengão, amigos. Continuando com as notícias, também vem circulando aí pela internet o nome de Claudinho novamente. Galera, esqueçam. De verdade. Tanto o Júlio Miguel Neto comentou sobre o tema, disse que inclusive conversou com o empresário do jogador que afirmou. Não tem nada. Não existe conversa entre Flamengo, Zenit e Claudinho. Agora preciso falar uma coisa para os amigos. Se lembram do episódio JJ quando saiu do Flamengo? Todo mundo fala sobre os bons momentos vividos por Jorge Jesus sendo comandante do Flamengo. Verdade. Também lembram da saída de Rafinha. Os dois voltaram. Vocês acham que sendo presidente do Flamengo, o nosso Rodolfo Landim vai permitir vir um jogador ou iniciar negociação com um atleta depois do que o Zenit fez? Não é o Claudinho, mas sim a ironia do Zenit quando fez aquela postagem de jogadores brasileiros e inclusive colocou na legenda. Nós temos. Vocês não têm. Rodolfo não aceita isso. Nesse aspecto, amigos, esqueçam. Esqueçam. Não tem negócio enquanto o Rodolfo Landim for presidente do Flamengo. não vai chegar no Zenit. E detalhe, acho corretíssimo, inclusive, porque é um time que não precisa de grana. Se o Flamengo for lá, vai passar vergonha de novo. Então, deixa eles quietinhos. Vamos cuidar do que é nosso e reforçar o nosso time com o que é possível, não com o que basicamente não tem chance nenhuma de se conseguir. E continuando com as notícias que eu espero e acredito que todo mundo esteja ansioso para ter informações, Espindel e Marcos Brás embarcaram ontem destino Europa. Porta de chegada será Portugal. Na sequência, eles vão aos países que têm jogadores de interesse de contratação do nosso Mengão. Galera, um pitaco rápido na situação de cada um. Luiz Henrique é um jogador que hoje só tem o Flamengo interessado no atleta aqui do Brasil. Tinha Fluminense, que ergueu o pé, tinha Corinthians, que mais uma vez fez aquele salseiro todo. E na hora do vamos ver, tchau. E o Flamengo continua persistente na negociação. Esqueçamos o que aconteceu antes da transferência do jogador para a Europa. Vamos pensar no atleta. É um bom nome para estar vestindo a camisa do Flamengo? Ele vem se despontando no cenário internacional. Novo pode render frutos, sim. Se a cabeça dele for boa e conseguir entender que tem que jogar futebol independente de onde está jogando, possivelmente será um jogador muito útil para o nosso elenco. A gente também tem a posição do clube que hoje detém o passe dele. Eles só querem saber de venda e recuperar pelo menos o valor investido. Ou seja, os 13 milhões de euros que foram pagos na contratação do atleta junto ao Fluminense. Esse é Luiz Henrique. Agora vamos falar de Matias Vinha. Com o jogador, a situação hoje é um pouco mais tranquila. O Flamengo havia feito uma oferta. O Roma fixou o valor em 10 milhões. O Flamengo pode estar chegando a 8 milhões. Inclusive, já existem informações de que o Flamengo fez essa oferta. O que pega? Alguns detalhes. Um deles, condições de pagamento. Acredito que seja o que mais prepondera. Como o Flamengo vai oferecer esse prazo de pagamento que a gente sabe não será à vista. Tem uma outra situação. Existe uma vitrine. Hoje, dada pelo Sassuolo. Que é o time que tem o jogador por empréstimo. E também tem de ser paga uma comissão. Por que o Roma esbarra tanto no valor de 10 milhões? Para pelo menos repassar esses valores que tem de dívida com o Sassuolo. Caso, se efetive o negócio, ter, é óbvio, um lucro. Mas também tem a necessidade da negociação. Porque, como já falamos por diversas vezes, ele, para fazer contratações, precisa se desfazer de jogadores. Então, esse é o andar da carruagem desses dois atletas. Parece que você tem mais um nome para estar falando, né, Gil? Tenho sim. Até porque ontem, no programa da tarde, nós falamos e o Marcos Brás confirmou que essa viagem dele e de Spindle para a Europa não é somente para tratar da negociação de Luiz Henrique e também Matias Vinha. Eles vão atrás de outros nomes. E um que surge no meio disso tudo é o de Thiago Alcântara. Segundo informado pelo Júlio Miguel Neto, o Brás vai aproveitar essa viagem para a Europa para se aproximar um pouquinho mais e saber como anda a situação desse jogador que está em reta final de contrato com o Liverpool e também é um pedido especial do treinador Tite. Mas, apesar disso, amigos, a diretoria trata essa negociação com cautela. Isso porque Thiago Alcântara sofreu uma série de lesões em 2023. E, claro, que o estado físico e clínico do jogador deve, sim, ser levado em consideração. Bom, a expectativa é muito grande com essa viagem de Marcos Brás e Bruno Spindle para a Europa. A gente segue acompanhando e esperamos excelentes notícias, né? E também nada impede de nomes diferentes começarem a aparecer no radar do Flamengo. Como aconteceu num passado não muito distante, de repente um nome está ali de bobeira, junta no carrinho e traz com a bagagem. Traz logo, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, muitos tinham a expectativa de ver Nico de la Cruz estreando com o Flamengo no dia 17, mais conhecido como quarta-feira. Isso não vai acontecer, amigos, infelizmente. Isso porque, segundo o regulamento da competição, agora eu falo de campeonato carioca, o atleta precisa estar inscrito até cinco dias antes do início da competição. E o Flamengo não conseguiu realizar esse processo. Portanto, o uruguaio não estará na partida de estreia do Flamengo na quarta-feira. O jogador estará presente em Manaus e depois viaja com a delegação para os Estados Unidos para fazer aqueles dois amistosos que a gente já falou para vocês. Ele já possui o visto de trabalho todo regularizado aqui no Brasil e deve ter o seu nome incluído no Bira e no BID da CBF ainda essa semana. Então, meus amigos, para a nossa infelicidade, vamos colocar assim, o processo de trabalho de Delacruz no Flamengo, isso eu falo jogando oficialmente, tá, amigos, só terá início na temporada nos Estados Unidos. Decepcionei. Todos ficamos tristes, né? Acredito que até ele que falou na coletiva que já estaria disponível, né? Mas são processos e processos, amigos. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana. A todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. É isso aí. Amigos e amigas, tchau, tchau.